Pessoal bom dia, boa tarde, boa noite, não sei que hora aqui vamos ver esse vídeo Queria só saber o porquê que o pequenheiro, não sei lá, quem é responsável dessa área do TNK Rapaz, está fazendo uma reforma aqui na Geo 4, aonde o asfalto estava bom eles recapiaram, entendeu? O asfalto estava bom eles recapiaram, por enquanto vocês estão vendo aí que está até mais preto o asfalto, sem as faixas Onde é que foi recapiado, aí agora vocês vão ver, após a curva ali, na ponte conhecida como Ponte do Chacaré Aonde eles pararam o recapiamento, bem antes da ponte, e aonde é o local mais crítico Que eram 100 metros antes da ponte, entendeu? E antes e depois da ponte, aí eu acabo o recapiamento aqui Por aqui, por aqui já desce e deu-se a parte, a parte do asfalto, entendeu? E ali ó, onde é que deveria, aqui ó, cheio de tripidação, cheio de buraco, entendeu? A ponte aqui ó, cheio de tripidação, já aconteceu de acidente aqui, tá? E esse, recaminho eu não sei o porquê E aí